Deus, para de me chamar professora. Vai ser só no formalismo, tá? Parece mal. Pega mal, né? Já estamos transmitindo. Pega mal, né? Do Núcleo de Estudos de Impérios Coloniais, o NEIC, Grupo de Estudos Vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também é uma atividade do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sem delongas, eu gostaria de apresentar você, Kátia. A professora Kátia Antunes é da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e hoje vai apresentar a palestra intitulada Impérios, Implantação, Durabilidade e Resiliência. Esse é um tema que tem conexão com os interesses de pesquisa de Kátia, né? Cunho doutoramento abordou a globalização no período moderno, a partir da análise das relações econômicas entre as cidades de Lisboa e Amsterdã, ou Amsterdão, como vocês falam, entre os anos de 1640 e 1705. Estudo esse que foi base de um livro publicado pela Livros Horizontes, em 2009, nesse livro que eu tenho aqui, da professora Kátia. E, ademais, os interesses de Kátia por redes de negócios multiculturais no período moderno levaram ainda a uma ampliação de suas investigações sobre o comércio livre e a constituição de impérios dos Países Baixos em perspectiva comparada a outros impérios europeus ocidentais. Suas perspectivas comparativas levariam ainda a uma análise de amplitude global no que se refere aos monopólios marítimos dos impérios da Europa Ocidental e do Império Otomano, que, segundo o seu entendimento, moldaram o comércio livre e a constituição de impérios informais antes da Era das Revoluções. As complexidades da governança no Império Neerlandês em espaços coloniais da América do Norte, do Caribe, da África Ocidental e da Ásia que faltou a América para a parte mais baixa, né? Constituíram temas mais recentes dos projetos institucionais da professora Kátia em parceria nos Países Baixos e de abrangência até mais ampla. É claro, isso é um brevíssimo resumo das atividades da professora Kátia, das publicações, porque são muitos os livros que saíram nos últimos anos em parcerias, os muitos artigos, eu gostaria de imensamente agradecer, em nome do Núcleo de Estudos de Impérios Coloniais e do Programa de Pós-Graduação História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sua disponibilidade para compartilhar um pouco dos seus saberes e pesquisa conosco nesse dia. Nós ficamos muito agradecidos pela sua presença e disponibilidade. E a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada, Bruno, por esta apresentação tão simpática. E muito obrigada aos colegas brasileiros que são sempre tão atenciosos em me convidar para ter estas palestras. Eu vou fazer uma apresentação mais ou menos curta, espero não ultrapassar os entre os 25 minutos e os 30 minutos. Vou falar-vos de impérios, de uma forma comparada, até um certo ponto também de uma forma teórica, mas gostaria, acima de tudo, que depois da minha apresentação houvesse bastante espaço para falarmos, para conversarmos, para discutirmos questões, para ouvir o que acham da minha proposta teórica e, acima de tudo, se quiserem saber com mais detalhe como é que eu faço estes informes teóricos baseado em investigação de longa data em múltiplos arquivos e, acima de tudo, em países diferentes. Portanto, deixo depois da apresentação ao vosso critério as questões que acharem mais relevantes para a discussão. Mas, acima de tudo, estou aqui para conversar convosco, não para dar uma aula, mas, acima de tudo, para também entrar em diálogo convosco. Pedia, por favor, ao Gustavo, se começava, então, a minha apresentação de PowerPoint, para vocês terem mais ou menos uma ideia das temáticas a que me dedico e me tenho dedicado nos últimos anos. Vamos aguardar, então, o Gustavo partilhar o screen dele. O computador do Gustavo está a pensar, cá estamos. Portanto, o título desta conversa que nos traz aqui hoje é, de facto, Impérios, Implantação, Durabilidade e Resiliência e a razão pela qual eu acho importante e relevante falar de implantação, durabilidade e resiliência numa, numa, num informe conceptual conjunto é porque, especialmente as pessoas que trabalham em época moderna falam muito de implantação, mas fala-se pouco da durabilidade das instituições e da sua resiliência para períodos muito posteriores à queda dos impérios. Fez-me sempre alguma impressão que assim fosse e talvez seja esta também uma forma, da minha parte, de tentar trazer modernistas e contemporaneistas para a mesma conversa. Pedia-te, por favor, Gustavo, que mostrasse o próximo slide, por favor. A minha introdução começa com a explicação e a minha argumentação sobre o problema historiográfico, a pergunta, a curiosidade historiográfica que me levou a fazer esta investigação. Passando depois para os fatores de análise desse mesmo problema historiográfico, as nuances que existem nestas discussões e depois uma análise muito concreta sobre aquilo que eu denomino como a complexidade de estudar impérios de uma forma comparativa e na cronologia longa. Por favor, Gustavo. Começo, então, pelo problema historiográfico. A minha curiosidade, aquilo que eu, de facto, gostava de saber é a forma como explicar o processo de implantação, durabilidade e resiliência de impérios que são, por definição, violentos, expansivos, na maior parte das vezes multiterritoriais e quase sempre multiculturales. Como é que é possível um império com estas características conseguir implantar-se, durar 200, 300, 400, 600 anos e resistir não só a conjunturas externas e internas, mas a ser capaz de se transformar ao longo dos séculos. Uma das explicações para esta pergunta tem sido uma visão historiográfica que eu aqui chamo de tradicional e que remonta, acima de tudo, aos anos 70, aos anos 80 e à primeira parte dos anos 90, que diz respeito a um argumento que é feito com alguma frequência e que eu tenho a certeza que vocês todos conhecem, que, de facto, um império é um processo de imposição hierárquica, normalmente por parte de um centro sobre uma periferia, por exemplo, de poderes de Estados na Europa sobre periferias fora da Europa, através do uso de violências diversas e isto tem sido debatido até aos dias de hoje o que é que é violência, então, sendo esta diversidade de violências, passando-las pela guerra, pela implantação de sistemas penais mistos, pelas conversões mais ou menos esforçadas de cariz religioso ou por metodologias socioculturais de subjugação de quem está na periferia. Esta visão, que me parece um pouco tradicional e até até a um certo ponto tem caído em algum desuso, tem sido mais ou menos substituída ou pelo menos criticada, avaliada, discutida pela visão historiográfica que começou a surgir em meados dos anos 90 e impulsionada, acima de tudo, por pessoas que trabalhavam não só nos arquivos centrais, portanto, normalmente na Europa ou no Império Otomano, em Istambul, houve uma nova perspetiva que foi combinar aquilo que havia nos arquivos centrais, portanto, do Estado, com aquilo que existia nos arquivos locais da denominada periferia, vulgo a colónia. E penso que desta interação dos arquivos locais, coloniais, na colónia, propriamente dita, ad hoc, e os arquivos centrais, surgiu uma, eu diria mesmo, uma revolução no pensamento historiográfico, na forma como é que os impérios se implantam e se desenvolvem. Esta visão historiográfica dos anos 90 reflete dois processos ou duas análises, uma que reclama que o processo de imposição hierárquica do centro para a periferia era, de facto, acompanhada por grandes níveis de violência, mas era, por vezes, ou quase sempre, substituída por processos de sociabilização, de subjugação. E dentro desses processos, fala-se muito e tem-se escrito muito sobre políticas de casamento, formações familiares e genealógicas, redes de negócios, controle sobre determinadas fontes de trabalho, especialmente trabalho não livre, lei e a escravatura, mas também a implementação e aglomeração de um pluralismo legal, que é, obviamente, uma das características das sociedades modernas. Ao mesmo tempo, e isto penso que é a grande inovação desta perspectiva histórica dos anos 90, historiadores também começaram a defender que, de facto, este processo de imposição hierárquica tinha outro, tinha o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda era, de fato, um processo de reforço da periferia em relação ao centro, com base na estrutura e na fibra social acumulada nessa mesma periferia, através da aderência de grupos específicos e localizados aos projetos de império. E vocês, como historiadores brasileiros, deram uma grande ajuda nesta renovação historiográfica e, obviamente, penso que toda a gente conhece bem o trabalho, por exemplo, Luís Felipe de Lancastre sobre a forma como é que ele olhou para o Atlântico Sul de uma forma tão renovadora e tão revolucionária. Portanto, é a historiografia local, é a historiografia das ex-colónias, se quiserem, aos colegas que trabalham no Caribe, aos colegas que trabalham na América Espanhola, aos colegas que trabalham na Índia inglesa, aos colegas que trabalham sobre a Indonésia holandesa, a que se deve este grande esforço de reinterpretação de como é que os impérios de facto se implantam e se desenvolvem. Gustavo, pedia-te o próximo slide, por favor. Quando analiso estes desenvolvimentos historiográficos, aquilo que me parece interessante e, acima de tudo, para pessoas que estão a trabalhar em pós-graduação, mas também gostariam de reinterpretar fontes, corpos de fontes em que já trabalham, por exemplo, há muitos anos, eu acho que é essencial entendermos como é que este processo hierárquico e o processo da periferia para o centro, como é que podemos fazer uma análise sistemática destes processos. penso que a primeira, o primeiro passo é identificar os atores históricos de que estamos a falar. Por um lado, o Estado, incluindo neste Estado as instituições coadjuvantes do Estado, leia-se a Igreja, leia-se as estruturas de caridade, as instituições religiosas, as ordens religiosas, as irmandades, mas todo o sistema de tribunais, etc, etc. Do outro lado, devemos ter o seu espelho, não é? Que não é o Estado, mas os súbditos do Império. Quem eram? Que grupos? Os indivíduos? Os grupos? As comunidades? Porque estes subditos do Império serão, para o século XIX, quem se vai tornar, de facto, cidadão de Império. No caso do Império Português, isto não é particularmente relevante para o caso do Brasil, que ganha a sua independência, obviamente, muito cedo, mas é absolutamente crucial, tanto para o Estado da Índia, portanto, para Goa, para Timor, mas também para as ex-colónias portuguesas em África. A forma como os Impérios, de facto, mantenha esta relação entre estes atores, o Estado e os subditos de Império, é através de mecanismos relacionais, aquilo que eu chamo de mecanismos relacionais. Portanto, que mecanismos são estes? Em primeiro lugar, a redistribuição, a expropriação e redistribuição da fonte de riqueza, que para o período moderno é, obviamente, a posse da terra. a distribuição de direitos e privilégios de acesso, acima de tudo, a tecidos sociais e a instituições em particular. O acesso e a exploração da fiscalidade, portanto, quem paga impostos tem direito, através de mecanismos que são integrativos do Estado, através do serviço militar e burocrático, mais tarde, já para o fim do século XVIII, princípios do século XIX, também as economias de serviço e, obviamente, os mecanismos de conversão religiosa. Depois, se por um lado existem mecanismos relacionais, existem também, do outro lado, os mecanismos de integração. Pense-se, por exemplo, nas instituições de caridade, que se por um lado excluem grupos e criam diversidade e desigualdade social, por outro lado, suportam um determinado tecido social que se torna, de facto, por exemplo, a elite ou os grupos de classe média nestes impérios. Pense-se, por exemplo, nos tribunais religiosos, criminais, civis, que são particularmente importantes na determinação de instituições que têm a ver com direitos de propriedade, herança, legitimidade, portanto, interfere na vida privada de cada um. Em sistemas de integração através de criodização ou mestissagem mais ou menos violentas, portanto, ou voluntária ou involuntária e muitas vezes involuntária de forma violenta, e, obviamente, a partilha de sistemas de educação ou de conhecimento. Entrevés desta mescla de mecanismos relacionais e de integração que, então, se produz esta capacidade de aderência ao império. Por um lado, porque o império dá oportunidade para mobilidade e ascensão social de grupos que, de outra forma, estariam excluídos dessa mesma ascensão social e isto aplica-se tanto aos europeus como aos não-europeus e posso dar depois na discussão alguns exemplos de como é que isto funcionava também para os não-europeus, portanto, isto não é um fenómeno só para o europeu. E, por outro lado, a aderência de império é absolutamente crucial porque ela tem lugar através do acesso a privilégios de certos grupos para integrarem determinados circuitos económicos, obviamente, aderirem à extração de recursos naturais e outros e ao desenvolvimento, obviamente, de redes de instituições sociais, mais uma vez, aqui, as caridades, portanto, imaginem, no caso português, no contexto português, as misericórdias, as irmandades, este tipo de instituições. Gustavo, pedia-te o próximo slide, por favor. Se nós refletirmos um pouco sobre aquilo que tenho dito até agora, penso que é fácil de concluir e eu não fui a primeira a dizer isto e acho que penso que não serei a única em que o Estado, especialmente no período moderno, é fraco. Mas o império não o é e eu acho que isto é este paradoxo é uma questão que as novas gerações de historiadores deveriam resolver. Como é que é possível um Estado fraco ter um império que é forte? Penso que aqui, pessoas como o Stuart Schwartz, mais uma vez, o Luís Filipe de Alencastre, colegas no Brasil que têm trabalhado o Atlântico Sul sabem melhor de qualquer outro que o império é forte como tal, embora o Estado na maior parte das vezes assim não o seja. Em segundo lugar, penso que também tem que haver uma nova visão sobre os subditos do Estado e os subditos do império. E porquê? Porque os subditos, o grupo de subditos do império são aqueles que de facto têm privilégios, são aqueles que são internalizados, não é? É o grupo interno que faz parte, cria, sofre também com o império. Mas porque este grupo de subditos tem os privilégios, quem não é subdito é excluído por definição. Ora, esses grupos, portanto, há uma tendência para quem está fora do grupo, portanto, os externos, a querem de facto serem subditos, não porque concordem com o império ou se identifiquem com o império, mas porque veem vantagens comunitárias ou individuais de de facto participarem no império através da sua posição de subditos. Ora bem, isto quer dizer que quando se reduz isto tudo ao mínimo que o estatuto de privilégio de determinados grupos está diretamente associado ao império. Portanto, a partir do momento que o império desaparece, estes privilégios desaparecem com o império e aí cria-se, obviamente, um grupo de interesses para que o império não desapareça, não obstante se o Estado é forte ou se é fraco. Depois temos, obviamente, o facto de que o Estado, por ser fraco e não ser capaz ele próprio nem de explorar império, nem de manter império, nem tampouco de administrar império, o Estado é particularmente mauzinho a fazer estas três coisas, o que é que acontece? Eu penso que de uma forma geral se pode afirmar que o Estado transforma os súbditos, só eles, não os outros que estão fora desta linha de privilégios, em acionistas ou se quiserem co-detentores de império. Isto é, dá-se oportunidade a que vários grupos possam tirar proveito, sejam dos privilégios, sejam dos ganhos, sejam da participação de império. Por outro lado, os súbditos eles próprios vêem nesta posição de acionistas de império, de co-detentores do império, uma forma de penetrarem o Estado e de com ele tentarem, se quiserem, tirar, aproveite, negociar, renegociar a sua posição de súbditos. Pedia-te o último slide, por favor, Gustavo. Se as minhas premissas forem corretas ou até certo ponto possam ser corretas, eu penso que estes princípios conceptuais e teóricos se traduzem numa complexidade que eu não vejo muitas vezes expressa quando leio artigos ou, acima de tudo, livros sobre impérios, particularmente os impérios europeus. Acho que é essencial que se compreenda, que se crie uma complexidade antes de se explicar que se complique e eu penso uma das complicações é que nós temos ainda que descobrir uma forma de expressar esta ideia de que o Estado sobrevive somente, na minha opinião, através e por causa do Império. E que isto implica que a destruição do Império resultará no fim ou na aniquilação de um determinado tipo de Estado. Portanto, o Estado não pode continuar dentro das suas características sem o Império porque se torna, acima de tudo, durante o período moderno, profundamente dependente do Império. Não só em termos económicos, eu penso, de facto, que os termos económicos é aquilo que é mais fácil e os historiadores nós temos a tendência de ser um bocadinho preguiçosos e eu sou particularmente preguiçosa nestas coisas, é fácil dizer que o Estado está dependente do Império em termos de fiscalidade, em termos de comércio, mas é muito mais do que isto. O Estado está dependente do Império porque os privilégios do Império fazem com que uma grande base social de facto seja a favor e de facto suporta a ideia do Império. O reverso desta medalha é obviamente que a subjeção, não é? Os súbditos, esta subjeção que se traduzirá depois, já no século XIX e mais tarde no século XX, em termos de cidadania, que é uma cidadania diversa, que não é uma cidadania em que toda a gente tem os mesmos direitos de cidadania, depende não do Estado, mas do Império. E isto quer dizer que não só a subjeção é o cartão de entrada, se quiserem um passo de entrada para dentro do Império ou para os privilégios do Império, mas, acima de tudo, para a entrada e o acesso aos mecanismos e aos proveitos que o Estado pode atribuir a uma determinada pessoa ou a uma determinada família. Isto quer dizer que o fim do Império se traduziria para esta gente, para estas pessoas, para estes grupos, portanto, para os grupos dos súbditos, aos dos cidadãos do Império, numa retração ou numa confiscação, se quiserem, de direitos. e isto explica, penso, a razão pela qual os Impérios duram e perduram para além daquilo que seria de se esperar de estruturas profundamente violentas que o são. Isto quer dizer que, levado ao seu extremo do argumento, a sobrevivência de Império depende, de facto, do alargamento sistemático desta ideia de co-propriedade do Império num esforço de, por um lado, apreender, por outro lado, incluir grupos diversos, todas as cores, todas as classes sociais de todas, portanto, pensando em sociedade no seu espectro total, enquanto que o Estado sobrevive e reforça-se enquanto o Império perdura. Quando cai o Império, isto viu-se, obviamente, acontecer no caso francês, no caso inglês, no caso português durante o século XX, quando o Império cai, os Estados têm que se reinventar. No caso português, obviamente, aquela da ditadura, do Estado novo, ressurge, o Estado ressurge, recria-se num sistema, num sistema democrático, no caso inglês, no caso francês, denota-se uma, no caso francês, um retorno do extremismo republicano, se assim quiserem, e secular, que se denota já na Revolução Francesa do princípio do século XIX, e no caso inglês, um estreitamento da democracia parlamentar. E aqui termino, muito obrigada, Gustavo, por ajudar-se com o PowerPoint, e fica a vossa disponibilidade agora para conversar convosco, para discutir, para ouvir as vossas opiniões. Muito obrigada. Muito obrigado, Kátia. Eu acho que agora a gente tem um ponto de partida para puxar o debate, inclusive, puxar o debate para os particularismos desse império. Acho que tem muita gente que vai ficar curiosa em relação a esse império, por exemplo, o Império Neerlandês, a para além do português. A gente tem aqui já algumas perguntas. O professor Kleber, que nos assiste, ele perguntou, ele disse que agradeceria muito se você pudesse explorar um pouco mais, trazendo alguns exemplos sobre esse tópico da aderência aos impérios. Como e por que não-europeus aderiram a eles? Eu penso que, eu dou, Kleber, eu dou um exemplo que penso que para mim é o exemplo mais, talvez, mais emblemático desta questão. o professor Jeremy Bosch escreveu já há algum tempo no Journal of World History um artigo sobre uma coisa que se chama a encomenda, a encomenda na América Espanhola. E o que é que era a encomenda? A encomenda era um sistema fiscal que tentava, por um lado, trazer os nativos, portanto, os indígenas, os grupos nativos da América Espanhola, não só a pagar impostos por um lado, mas eles próprios serem a quem cobrava os impostos. Obviamente, o que é que acontece? O sistema da encomenda é visto pela historiografia espanhola sempre como uma forma de interculturalidade, tentativa de aproximação às comunidades nativas americanas da América Espanhola. Mas quando se vê, de facto, o que é que acontece na encomenda, o que é que acontece é que começa a haver uma diferenciação entre os grupos nativos. Há quem paga impostos e quem não paga impostos, quem paga impostos é súbdito dos reis de Castela. Se é súbdito, tem direitos e se tem direitos está incluído no Império, mas os seus direitos são diretamente dependentes do Império. Depois, veio uma segunda, um segundo corte social que é a diferença entre quem só paga impostos e quem paga impostos e quem faz o tax farming, portanto, quem vai recolher os impostos em nome do rei, mais uma vez, nativo-americanos. Então o que é que acontece? O Império Espanhol ou o fenómeno do Império Espanhol em grande parte da América Latina através deste mecanismo ou desta instituição que se chama encomenda, que é uma instituição fiscal, conseguiu fazer o seguinte, por um lado, excluir toda a gente que não paga impostos, quem não paga impostos não é súbdito do rei, se não é súbdito do rei não tem os mesmos privilégios de quem é súbdito do rei. Depois do grupo que ficou súbdito do rei porque pagam impostos, dentro desse grupo os espanhóis ainda foram capazes de fazer a divisão entre quem paga só impostos e quem paga impostos e vai recolher os impostos em nome do rei. Portanto, o Império determina uma hierarquia social que não está lá em primeira instância, que é um fenómeno interessante, e, obviamente, os direitos que são adquiridos por estes grupos nativo-americanos que começam a ser integrados através da encomenda é que os seus direitos estão automaticamente dependentes desta instituição da Império. E isto vai, obviamente, pô-los numa posição que, por exemplo, eles não podem ser tocados no que respeita, por exemplo, à angariação de trabalho forçado ou escravo, dependendo das áreas, por exemplo, para as missionas, que são similares às aldeias dos indígenas, dos nativos-americanos do Brasil. Portanto, estas pessoas, se são súbditos, são excluídos de terem que trabalhar ou serem incluídos nas missões. Portanto, isto é privilégio e estes privilégios são automaticamente dependentes de Império. Isto é um exemplo. Em África há vários exemplos na Índia, tanto na Índia portuguesa, inglesa, na Indonésia, holandesa. Há vários exemplos deste tipo de instituições, muito cedo, desde o século XVI até ao século XIX, em que, através deste tipo de instituições, que são muitas vezes interpretadas como somente a força do centro contra a periferia, mas que, de facto, determina depois a diferenciação social dentro dos impérios. E, obviamente, para quem recebe o privilégio, há mobilidade social e há uma ascensão social que, ficando fora da encomenda, não dá a estas pessoas. Seria a minha resposta para o Kleber, Bruno. Bruno, não te ouvimos, tens que ligar o teu microfone. Obrigado, Kátia. Perdão, eu tenho mais algumas questões aqui, temos o professor Adriano Comissoli, da Universidade Federal de Santa Maria, do Sul do País, ele gostou muito da sua exposição e ele gostaria de solicitar mais considerações sobre o expansionismo, sobre, por exemplo, a constante expansão é uma necessidade destes impérios modernos? É, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Estado é fraco e o Império só se consegue manter enquanto o Império ele próprio for sólido e forte. Há duas formas desta solidificação ter lugar. Uma, é o aumento do território, porque o aumento do território provoca três ou quatro consequências. Uma, a fiscalidade aumenta, os recursos, segundo, os recursos naturais aumentam, terceiro, portanto, a existência de terra que poderá ser dividida por grupos sociais mais periféricos aumenta e, portanto, por último lugar, poderá ser criada mais riqueza. Isto é uma opção e estas opções são as opções dos impérios do século XVI e XVII. À medida que os impérios se vão consolidando, aquilo que se vê é que, em vez de expansão territorial, a expansão também pode ser ela própria uma expansão socioeconómica, em que se vai, por exemplo, intensificar a produção do que já existe. Pensem, portanto, por exemplo, no complexo das plantações. não é só o aumentar as áreas das plantações, por exemplo, do açúcar, do tabaco, do algodão, mas é, acima de tudo, a intensificação das formas de produção. Por exemplo, um outro exemplo será, por exemplo, a procura de recursos naturais. Pensem, no caso do Brasil, porque penso que vocês todos sabem isto, portanto, a cativação do pau-brasil, o ouro, os diamantes, as pedras preciosas, que é um movimento muito similar àquilo que se tentou fazer, por exemplo, na mina ou na Ásia, falha profundamente na Ásia, não falha em partes da África, e aquilo que se denota é a intensificação da captura de recursos. Portanto, por um lado, o expansionismo só se pode manter ou por expansão territorial ou por intensificação e por uma eficiência maior naquilo que se retira tanto das populações como dos recursos. E, portanto, nesse aspecto, o expansionismo, eu vejo o expansionismo não só como um expansionismo territorial, que o é, por um lado, mas vejo também um expansionismo que é um expansionismo social de intensificação da exploração, por exemplo, do trabalho. Livre e não livre, recursos agrícolas e naturais e a exploração de facto de desigualdades dentro da sociedade que permitem, por exemplo, um maior controle e uma maior intensificação da fiscalidade. Seria a minha resposta. Obrigado, Cátia. Vamos mais. Temos mais questões, você diz quando for, estiver suficiente. Eu estou para a vossa conta. Tudo bem. José Azevedo Neto, ele comenta acerca do Brasil para livrar-se do império a via necessária talvez fosse o fim do Estado brasileiro. Digo desta unidade de Estado-nação de forma geral? Não sei se compreende a questão, José. É assim, quando se pensa no horizonte do Império Português, a perda do Brasil como colónia, aquilo que de facto intensificou, se se olhar para a história de Portugal continental, é o seguinte. Por um lado, a implementação aceleradíssima da monarquia constitucional, que eu estou absolutamente convencida que jamais teria tido tanto espaço se não fosse a perda do Brasil. E é muito engraçado porque a perda do Brasil como colónia e como espaço de extração económica e de familiaridade social, que estes argumentos são de facto utilizados na história interna continental para justificar a monarquia constitucional em Portugal. Não é só a Revolução Francesa. O que é muito interessante deste ponto de visão do que é que significa no século XIX perder uma colónia que obviamente já não era colónia e talvez o caso do Brasil é evidente que o Brasil não é colónia de coisa nenhuma, penso eu, desde meados do século XVII. Mas isto podemos discutir mais tarde. o Brasil é um caso absolutamente excepcional por várias razões. Por outro lado, penso que e isto é a segunda questão, não é? Portanto, por um lado a intensificação, o aceleramento desta transformação em Portugal para uma monarquia constitucional e por outro lado esta fixação absurda no princípio em meados do século XIX, já nos anos de 30 e 40 em Portugal, por exemplo, de se partir para o Estado da Índia, que obviamente quase não existe em meados do século XIX. Há este remeximento da ideia coletiva de império na Ásia. Obviamente que por razões de contexto internacional, como vocês com certeza sabem, obviamente que o mapa cor-de-rosa e o Congresso de Berlim obriga Portugal, obviamente, para o fim do século XIX a ter que investir em África para não perder acesso, obviamente, aos espaços que tinha criado há 400 anos antes. Portanto, eu acho que isto é o ponto de vista da ex-metrópole. Quando se olha para o Brasil, penso que o Brasil é um caso paradigmático, porque é uma colónia que se autonomiza, é um Estado independente que parte para o império. E há só um outro exemplo no mundo que é comparável ao caso brasileiro que é o dos Estados Unidos na América, que quando se dá independência os Estados Unidos na América vêm-se a si próprios como um império do futuro, que é um bocadinho estranho. Esperava-se que houvesse uma ou outra alternativa de Estado quando estes dois blocos que são em termos territoriais, especialmente o Brasil, em termos territoriais e de população, muito mais que os Estados Unidos, provavelmente um dos maiores Estados do mundo naquela altura fora da Ásia, não é? Aquilo que a mim me interrogaria se eu fosse historiadora brasileira do século XIX é como é que se passa de um estatuto de colónia para um estatuto de império. E acho que vale a pena refletir o que é que isso quer dizer, porque eu acho que, obviamente, eu nunca fiz investigação no século XIX com fontes brasileiras, portanto, o meu entendimento é muito da historiografia brasileira, do que se vai discutindo, em comparação também às independências espanholas, penso que esta necessidade de império tinha também um pouco a ver com como é que se traduziam as relações sociais entre o mundo rural brasileiro e o mundo urbano, o problema que se mantém da escravatura e da produção aliada ao trabalho não livre, isto são assuntos que numa monarquia constitucional ou num Estado totalitário ou mesmo numa democracia não têm espaço. Portanto, eu penso que o império, o momento de império do Brasil é um momento de transição, é um momento de procura qual é a alternativa para combinar estes mundos que são tão diferentes porque as cidades brasileiras obviamente do século XIX não é ruralidade produtiva brasileira ou norte não é o sul bom, vocês sabem isso muito melhor obviamente do que eu portanto, a diversidade daquilo que é o Brasil territorial depois da independência é tão grande que penso que não há uma resposta política estruturada àquilo que o Brasil devia ser como Estado portanto há um período se quiserem de reflexão e penso que o Estado brasileiro depois de 1822 cai naquilo que conhece que é o Império e a partir daí depois vai-se desconstruir e reconstruir de uma forma diferente e também com princípios totalmente diferentes que nada têm a ver com a administração portuguesa ou com muitas das instituições que o Império Português obviamente achou em 1822 e nesse aspecto acho que o Brasil tem um percurso absolutamente curioso de reinvenção que é uma coisa que é uma pena não tem sido penso eu ainda há muito espaço para explorar isto tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político a reinvenção do Brasil como Estado depois vamos dizer depois dos anos 60 do século XIX que Estado é este que queremos e quem é que faz parte do Estado não é? quem é que faz parte deste corpo político não é? como os inglês diriam do body politics o que é que é isto? quem somos nós? penso que uma reflexão mais mais profunda acerca destas questões seria muito interessante porque eu penso que essa reflexão talvez desse para explicar também alguns fenómenos que depois se vêm a denotar no século XX e no século XXI não é? penso que os sociólogos brasileiros estão um bocadinho mais avançados nestas coisas que os historiadores um bocadinho seria bom refletirem sobre isto até porque é uma questão que é transversal também à América Espanhola não é? portanto esta esta discussão a este diálogo de como é que se forma um estado de nação no século XIX quando se é uma excolónia portanto o que é que se leva o que é que se traz o que é que é diferente e o que é que não queremos e porquê que não queremos e quem é que não quer porque é que não quer quem é cidadão quem não é cidadão quem é excluído quem não é excluído e de que forma é que se faz a exclusão obviamente Obrigado Cátia temos temos várias perguntas está estou a vossa dizer assim bom Lucas Silva dissente do nosso programa de pós-graduação ele faz o questionamento em que termos essa teoria incorpora a relação em longa duração de estados imperiais com outras entidades políticas pré-existentes ele abre parênteses reino do Congo cacicados americanos fecha parênteses nos territórios coloniais Lucas eu acho que aqui o exemplo da encomenda é uma forma de inclusão da pluralidade daquilo que eu chamo de pluralidade legal e acho que acho que podemos todos afirmar e tem havido bastante historiografia sobre isto que os europeus em determinados espaços não trazem absolutamente nada de novo adaptam-se a instituições que são locais que já lá estão por vezes têm que se transformar porque os europeus têm dois problemas graves em primeiro lugar tirando os ingleses têm dois problemas graves um é a lei romana que é um problema complicado de se vender a qualquer outra sociedade fora da Europa e o segundo é o problema da religião das ortodoxias religiosas portanto os europeus têm que arranjar formas híbridas de conseguir lidar com o não europeu e obviamente que na maior parte dos espaços exceção feita à América ou continente americano norte a sul é que os europeus não só estão em minoria como já como estão na América obviamente como estão numa posição de fragilidade eu acho que isto é absolutamente essencial para quem fala de império de perceber que europeu na costa ocidental africana no século no século 15, 16, 17 não tem o que dizer os europeus estão subjugados às instituições e aos termos de mercado e às negociações com os poderes locais que não são europeus o século 18 depois dos anos 30 e 40 do século 18 as coisas mudam e as coisas mudam porque os europeus começam a trazer produtos de competitividade extrema para conseguirem chegar aos mercados escravos as armas a cachaça que já lá está obviamente anteriormente mas o tabaco o ouro começam-se a comprar o ouro começam-se a comprar escravos a partir dos anos 40 séculos com o ouro da América para a África portanto é isto que vai fazer com que as relações de poder se se invertam mas até esta altura o poder está obviamente nas mãos dos africanos e não dos europeus o mesmo se pode dizer para a Ásia não há absolutamente dúvida nenhuma que antes da queda do Império Mugol portanto no sul da Ásia portanto na Índia aquilo que é hoje a Índia o Paquistão o Bangladesh não há qualquer tipo de dúvida que os europeus não têm nada a dizer os europeus estão enfiados nas periferias da Índia a lidar com o Império Mugol e com todos os outros estados muito mais pequenos e muito mais frágeis e portanto é um é muito é bastante complicado falar-se de de Impérios europeus que não conseguem ou não querem adaptar-se ou portanto quase nacionalizarem-se aos costumes e às instituições locais a América é uma exceção a América é uma exceção e é uma exceção obviamente porque devido por um lado à chacina dos nativos americanos e por outro lado às doenças que obviamente vão dizimar grande parte das populações obviamente que são os europeus que a certo ponto vão conseguir ter alguma proeminência obviamente perto da costa não é? porque mesmo no interior e até muito tarde os europeus não conseguem penetrar totalmente o interior da América Latina portanto eu acho que há os anos 40 30 40 50 do século 18 é o momento em que os europeus pelas razões que já mencionei vão ter de facto o poder antes disso todas as instituições europeias têm que se ver com 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 formatos híbridos de acomodar quem está e obviamente quando se fala da China e do Japão então o argumento é ainda mais agudo porque obviamente os chineses o império chines não deixa os europeus penetrarem a lado nenhum com exceção dos jesuítas que estão por algum tempo em Pequim e mais não faz-se o comércio através de Macau ou através de Cantão e não se faz mais nada não se penetra na China são muito poucos os europeus que conseguem penetrar na China portanto não há não deve haver dúvidas absolutamente nenhumas que a América o continente americano é uma exceção no tipo de poder que os europeus vão desenvolver em termos de impérios porque no resto do mundo de facto não é assim os europeus não dominam absolutamente nada e têm que se adaptar e penso que isto também é uma das grandes conquistas dos anos 90 da historiografia dos anos 90 é de facto desmistificar o poder dos europeus na construção do império acho que isto é absolutamente relevante e é aceitável é aceita neste momento na historiografia não é a expansão dos impérios por exemplo muçulmanos no interior da África metem os europeus obviamente num saco e encostam-nos aos fortes não é da África Ocidental exceção feita obviamente a Angola e a Ocon que estão incluídos neste sistema do Atlântico Sul que é um sistema com o Brasil não é isto é um mundo totalmente diferente mas exceção feita é esta parte e mesmo em Angola e no Congo a penetração europeia é obviamente é muito específica e é muito localizada também em termos de cronologia portanto seria a minha resposta Bruno Obrigado Kátia temos a professora Gustavo Siole ele coloca gostaria de saber como vê esta tendência de abordar o Brasil colonial singindo as relações com a África e Portugal sem inserir nos processos mais amplos da globalização imperial como o denomínio o Miguel Jerônimo É assim acho um erro e acho um erro é assim acho que tem que se distinguir duas coisas acho que é extremamente positivo que exista que existam dois corpos de literatura ou de historiografia uma que liga Brasil e Portugal seja nas suas relações hierárquicas de centro-periferia seja de periferia centro obviamente que a partir de meados séculos Brasil é o centro e Portugal é a periferia penso que isto é mais ou menos aceito por toda a gente e obviamente deve haver gente que não aceita isto mas vamos deixá-los de parte por agora obviamente ou pelo menos eu é a minha opinião o Brasil não se compreende sem Angola e o Congo e o Angola e o Congo não se compreendem sem o Brasil isto não é possível isto é a mesma narrativa são diferentes perspectivas da mesma história e depois não vejo como é que é possível não se compreender o Atlântico Sul sem Portugal Portugal Brasil Angola Congo não é? agora aquilo que se perde e penso que até devido obviamente à sociedade escravista no Brasil portanto há todo o complexo o complexo económico e social em torno da escravatura tanto no Brasil como em Angola penso que aquilo que se perde é de facto por exemplo a relação ao Estado da Índia e isto é uma coisa que o Luís Filipe ele encaixa há muitos anos não foi só eu mas ele foi de facto a pessoa o visionário que disse nós temos que olhar muito para além disto é que obviamente o Brasil só consegue agosto de escravos a certa altura se tiver os testes e obviamente Lisboa não mete a mão nisto é proibido brasileiro brasileiro não pode ir a Goa a pescar testes e o Valspa a ficar ainda muito menos assim como não se consegue compreender as dinâmicas do tráfego e do tráfico dos escravos sem se pensar no Brasil com Buenos Aires o complexo da Prata não pode ser excluído da história do tráfico de escravos no Brasil de Angola Angola e Buenos Aires isto é um tendem e o Brasil está no meio portanto não é possível na minha opinião fazer estas histórias estas narrativas sem esta perspectiva global e por isso tivesse sugerido de facto o capítulo do Miguel porque me parece óbvio que as avenidas de exploração para além daquilo que é óbvio que é o complexo do Atlântico Sul parece-me que há de facto aí muita matéria para se explorar por exemplo vocês sabem isto tão bem como eu as frotas que vêm do estado da Índia chega um momento que atacam todas primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro quer dizer os arquivos da Inquisição de Goa aquilo que vocês têm na Biblioteca Real do Rio de Janeiro que é os restos que sobra do naufrágio dos navios que vieram de Goa com o arquivo da Inquisição de Goa não é por nada que estão aí não estão em Lisboa as frotas param aí e as frotas obviamente deixam produtos aí há consumo de produto asiático no Brasil em grandes quantidades ninguém sabe muito bem quanto sabemos um bocadinho porque acho que as pessoas estão muito focadas nos complexos no complexo sul-atlântico que já se conhece aquilo que é interessante é que para a historiografia da América Espanhola começou-se a fazer trabalhos por exemplo sobre a revolução dos consumos por exemplo em sítios como Lima e descobre-se que a maior parte dos produtos importados para consumo das elites em Lima especialmente as elites criolas vem através do Galeão de Manila portanto os produtos vêm das Filipinas pelo Pacífico e entram na América Espanhola não é pelo Atlântico é pelo Pacífico e portanto eu penso que existem aqui paralelismos não é que para o caso do Brasil seria muito interessante explorar de facto não só uma questão de produtos portanto importação exportação do Brasil para a Ásia mas também por exemplo de carreiras burocráticas militares religiosas por exemplo sabe-se que muitos dos jesuítas que servem no Brasil no século XVIII vêm da Ásia tiveram na Ásia primeiro portanto há uma transmissão de conhecimentos portanto estas coisas estes movimentos estas trocas estas circulações não acontecem num vazio mas eu compreendo do ponto de vista das contribuições sociais e das preocupações sociais no Brasil contemporâneo a razão pela qual se faz o estudo do Atlântico Sul e acho que é absolutamente justificável fazê-lo e deverá fazê-lo mas não é a única narrativa seria interessante por exemplo ver-se de facto esta questão dos testes como é que os testes são integrados e por exemplo o papel de Moçambique depois já numa fase mais tardia por exemplo da exportação de escravos já depois de ser abolido o tráfico obviamente tráfico ilegal para o Brasil não é? e neste momento há uma pessoa que está a fazer uma tese de doutoramento em Leiden sobre o tráfico negreiro de Moçambique para o mundo e parte do mundo é o Brasil e não é um bocadinho e tenho outra pessoa que neste momento está a fazer um estudo sobre a companhia holandesa da África Oriental já passado o século XIX já pós fins do século XIX e até à Primeira Guerra Mundial em que se compra trabalho forçado escravos de facto em troca de armas que estão a ser vendidas à Revolução aos Zulus que estão a lutar na África do Sul em troca de mercados escravos trabalhadores forçados que estão a ser entregues no Brasil e o Marfim também portanto isto é uma companhia holandesa isto é tudo fora dos contextos luso-brasileiros não é? portanto eu acho Gustavo concordo absolutamente contigo que há uma necessidade de se tornar se quiseres raciocinando do ponto de vista brasileiro da história do Brasil uma necessidade de globalizar a história brasileira não faria mal nenhum até porque abriria novas perspectivas e puria o Brasil de certa forma também em outro tipo de discussões historiográficas que seria penso muito proveitoso para os historiadores não só os mais sénios mas também as novas gerações acho que seria bastante interessante porque o caso do Brasil é absolutamente fenomenal e vocês têm arquivos absolutamente fora do normal vocês têm arquivos fantásticos como colónia e como pós-colónia não é? Estado independente e faz sentido fazer a investigação no Brasil seria a minha resposta ao Gustavo Bruno Obrigado Cátia temos só mais duas e aí a gente já está de noite aí estou vendo aí já está tarde não é? bom o Marco Silva Olá Marco prazer de escutar e ele manda a questão como você lê a questão da centralização barra descentralização entre império e periferia? Eu acho que há uma questão que é fundamental Marco e penso que nós já falámos disto de formas diferentes no passado nos bons tempos nos sentarmos na Torre do Tombo os dois acho que os impérios o facto de os impérios se imporem por violências diversas faz com que obviamente os impérios tenham que acomodar muita resistência o império não é um dado adquirido e o executar e o utilizar como todos nós sabemos da sociologia da antropologia a utilização de violência contra grandes grupos de facto a maioria das pessoas que vivem sob um determinado estado normalmente leva a rupturas nós sabemos isto portanto a questão é e é aí que vem a crítica dos anos 90 a esta ideia de que o estado se expande através de império através de violências que alguém disse bom espera mas se o império era tão violento sabemos que há revoltas de escravos de populações locais contra a fiscalidade de populações coloniais pós-europeias portanto origem europeia portanto há revoltas há guerras há todo tipo de rebeliões sociais não é? na América na Ásia na África existem estes fenómenos em todo lado como é que é possível que o império perdura e é esta a questão e o império só perdura com esta portanto há uma centralização por um lado mas uma descentralização pelo outro que é simplesmente dividir o bolo que é um império pelas pessoas apropriadas no sítio certo e isto é que os europeus conseguem fazer de uma forma absolutamente perspicaz criando clivagens sociais de diferenciação social que durante o período moderno não é necessariamente uma diferenciação racial ou étnica mas que passa a ser racial e étnica muito rapidamente depois de meados do século XVIII e isto é absolutamente fundamental para se conseguir manter império porque não se mantém impérios nem se mantém estados só através da violência porque as pessoas simplesmente se revoltam obviamente no caso do Brasil vocês têm rebeliões de escravos a guerra a que se chama a guerra dos bárbaros a inconfidência mineira há agição social pelo Brasil inteiro o tempo inteiro não é? no Caribe é a mesma coisa há revoltas dentro dos barcos negreiros holandeses que estão atracados em Almina portanto as pessoas revoltam-se contra a violência coletiva e individualmente como é que o império sobrevive? só sobrevive se quem está na colónia quem está na periferia tem interesses em manter um império porque o Estado sozinho não é capaz o Estado central europeu é fraco o Estado inglês é fraco o Estado holandês é fraco o Estado francês é fraco e o Estado português então é fraquérrimo não há Estado mais fraco que há Estado português sem ser talvez os Estados gerais são neste aspecto bastante comparáveis com o holandês porque os Estados não só são pequenos como vocês sabem os Estados no período moderno estão dependentes de crescimento populacional para conseguirem crescer em termos económicos e militares e obviamente esse crescimento populacional não existe existe no império e não existe fora dele portanto Marco penso que a centralização não é possível sem a descentralização por um lado e por outro lado a descentralização só é possível porque o Estado é fraco porque senão não era possível e esta é a grande diferença se quiseres em termos conceptuais entre colonialismo e imperialismo porque o imperialismo o Estado é forte e a partir daí não há negociação ou o espaço de negociação para quem está na periferia é muito menor portanto esta seria penso a minha resposta ao Marco Bruno Obrigado Kátia agora a última questão o professor Kleber Clementino ele pergunta de que formas podemos articular essa nova historiografia sobre os impérios modernos pós anos 1990 com os chamados estudos decoloniais há complementaridade ou antagonismo nessas perspectivas Kleber eu acho que existem muitas complementaridades e existem alguns antagonismos as complementaridades é de facto esta centralidade que se dá à importância das sociedades não é das sociedades locais se quiseres periféricas não é entre aspas por um lado existem antagonismos porque uma das problemáticas portanto da visão que partilhei com vocês hoje é que obviamente aquilo que eu estou a dizer é que as sociedades locais e periféricas têm em mão têm poder de não só de acomodar mas de transformar a sociedade colonial e muitas vezes escolhem não o fazer e isto é complicado penso para um determinado grupo de pessoas que trabalham portanto os estudos pós-coloniais e a razão é que ao se identificar a colónia com um determinado poder portanto se quiseres falta uma palavra em português mas o self-empowerment não é quer dizer que mantiveram-se regimes esclavagistas não só porque o Estado Europeu os impôs mas porque as sociedades locais por exemplo deles estavam dependentes e isto é complicado fazer-se a tradução disto para depois as problemáticas sociais que temos no século XX e no século XXI aquilo que eu acho que os estudos pós-coloniais poderiam fazer melhor porque fazem uma intervenção ainda um pouquinho fraquinha na minha opinião era insistirem mais na ideia que têm mas que de uma forma geral não formalizam que é esta ideia de que os Estados pós-coloniais têm eles próprios ainda algumas sintonias algumas cores algumas algumas heranças dos Estados coloniais e eu acho que eles nisto têm absolutamente razão e penso que está na altura de se passar não só a pensar em instituições de cariz social rácico étnico etc que estão lá que eles analisam muito bem mas há uma questão que para mim é absolutamente fundamental que é a questão económica é que o capitalismo liberal do século XIX vai apoiar a experiência imperialista em que o capital internacional que já não é nacional portanto o capital transnacional ou global vai estar associado ao Estado que se expande no período imperial e aquilo que é interessante é como vocês devem perceber capital anónimo global não é nacional portanto quando os impérios quando o movimento imperialista acaba quando os holandeses são corridos da Indonésia quando os portugueses são corridos de Angola e de Moçambique e da Guiné e de Cabo Verde e de São Tomé portanto depois das guerras coloniais contra os franceses os ingleses os portugueses os holandeses pelo mundo fora aquilo que é muito interessante se notar é que o Estado é corrido mas as empresas o capital global não é e nisto há um ex-colega nosso que o Bruno conhece bem o Thomas Lindblad que fez um estudo absolutamente profundo sobre as empresas holandesas coloniais que ficaram na Indonésia depois de 1945 e obviamente conclui que o Estado Nacional simplesmente montou-se no capital global que estava lá e que sustentava o movimento imperial holandês portanto nesse aspecto não mudou grande coisa e isto eu acho que é uma coisa que os os estudos pós-coloniais deveriam explorar mais um bocadinho e porquê? Porque este capital global depois não deixa que haja grandes reformas ou grandes transformações sociais especialmente na mão de obra no trabalho nos regimes de trabalho que as pessoas estão sujeitas e é isto que implica a um nível muito pessoal a qualidade de vida das populações como é que se trabalha como é que se ganha dinheiro como é que as pessoas conseguem pagar uma casa comer o seu pão criar os seus filhos portanto esta questão da desigualdade económica e social e penso que este capitalismo global teve muito a ver com esta incapacidade de transformação efetiva das sociedades pós-coloniais particularmente nos impérios que caíram mais tarde portanto nas colónias que se tornam independentes num período mais tardio e eu acho que isto é um trabalho em que os estudos pós-coloniais devem investir muito porque é uma questão que está muito pouco explorada e sobre a qual não sabemos muito é ótimo saber sobre discursos políticos e vocabulários políticos de exclusão e pós-coloniais absolutamente tem um valor absolutamente absolutamente também para as sociedades contemporâneas mas esta questão do capital global global que se forma no século XIX é uma coisa absolutamente necessária de se explorar com muito mais profundidade e com muito mais atenção porque esse capital já lá está no século XVIII sem dúvida mas no século XIX e no século XX acelera de uma forma que mesmo a queda do Estado colonial não acaba com este capital global que se comporta no período pós-colonial exatamente da mesma forma que se comportava antes e isto tem um impacto absolutamente extraordinário na vivência na desigualdade e de facto na resiliência social das sociedades onde estas empresas onde este capital de facto está incluído aí parece-me uma veia de portanto um filão de investigação muito importante para quem faz o período contemporâneo e convidar-vos Ias a todos a refletir um pouco sobre isto e quem sabe se tiverem alunos de mestrado ou alunos de doutoramento interessados acho que é um grupo de questões que ainda não está resolvida para a maior parte dos impérios sendo o trabalho do Thomas Lindblad para a Indonésia absolutamente excepcional nesta matéria e há uma ou duas publicações sobre Singapura e portanto a Birmania e a Myanmar para o caso inglês mas não há mais portanto é um trabalho que ainda tem muito por onde se expandir e terminava aí Bruno muitíssimo obrigado Kátia pela sua paciência pelo seu tempo parece acho que todo mundo ficou bastante feliz as respostas todo mundo está satisfeitíssimo pela qualidade das respostas todo mundo aqui vai sair com questões vai carregar questões a partir dessa sua fala aqui hoje e eu gostaria de mais uma vez reiterar o nosso agradecimento como um dos membros do núcleo de estudos de impérios coloniais e agradecer também em nome do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal Rural de Pernambuco obrigado Kátia a gente vai encerrar a nossa transmissão e fica quem sabe para a próxima uma presença física aqui em um evento aqui no Brasil no Recife em Pernambuco que estamos a dever como sabes eu estou sempre estou sempre disponível e foi um prazer estar convosco e muito obrigada pela vossa paciência e pelas vossas perguntas absolutamente curiosas muito obrigada Bruno também pelo convite e também ao Gustavo e ao Kleber pela vossa simpatia de há pouco quando começamos muito obrigada muito obrigada Bruno até à próxima Obrigado até